Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Cláudio Ganha Aficionária trazendo para vocês mais um vídeo, mais um mod, esse consteleixo aqui chique do bacanizado, convido você a ficar no vídeo para me estar te apresentando, mostrando esse caminhãozão, mostrando as cargas e também mostrando as configurações, após nossa vinheta estaremos aí já apresentando o Bobzão para vocês meus queridos. Se embora então galerinha, bom, esse modzão aqui pessoal eu encontrei no canal do Vanderlei Simulator, é mais uma opção de Bob né, a gente trouxe aí já o Bob do Calango, vai estar no descritivo e agora estou trazendo esse Bobzão, esse você precisa de um pack de carga invisível, eu vou estar deixando o vídeo do DAF-XD, tem alguns caminhões rígidos aí que eu já trouxe, eu deixei um link de carga invisível, se você for usar em mapas que já tem a carga invisível no mapa, não precisa, beleza? Bora lá? Então aqui é único, aqui é normal ou elevável, opções de motores, tá pessoal? Opções de transmissões, interior dele é único, opção de cores, tá pessoal? Se você quiser, eu coloquei essa suja aqui que eu achei que combina demais né, pegando o maquinário, aqui você vai ter o que? As, opa, aqui as cargas não, porque a gente tem que pôr a carroceria, a carroceria, e aí você vai ter as opções, as cargas, tá? Até lá no canal do criador, não, do dono do mod, acredito pelo que ele comprou esse mod aqui do Fernando, tá? Como Bob madeireiro, tá? Aí você escolhe a carga que te agrada mais. Aqui é opção de cor, né pessoal? É de menos, aqui é adesivo, ó, o canal do Vanderlei, ó, aqui, tanto que dá pra entender que ele comprou, porque tem aqui, tanto aqui, é... Quanto nos lameiros tem o nome dele, ó, então foi encomenda dele, através do Fernando Game, que ele adquiriu esse caminhão, então show de bola, então o canal do Fernando vai tá lá o link de download, tá bom pessoal? Antena realista, aqui a máscara, né, do Bob Constellet, aí a opção de cor também, quando é opção muito de cor eu já vou pulando, né pessoal? Eu queria vocês que definem isso, eu vou mostrar pra os principais, aqui também a opção de cor, legal pessoal, aí você define, é... Aqui é as cargas, né, que a gente já mostrou, aqui é normal, isso vai ir por resfriar, ou climatizador, aqui isso vai ir por as usinas, tô usando o pack de rodas do Fernando do Free Games 5.0, vai tá aí também pra vocês. No mais, no mais, é só galera, tá? Aqui você vai pôr o GPS, modzão, simples, mas bem bacana, aqui o rádio e aqui o PX. Beleza galerinha? Beleza, né? Então vamos lá, vamos lá pro jogo, pra gente poder estar apresentando, agora testando o som desse feroz aqui. Vamos embora! Mais uma opção de mod, tá pessoal? Então aqui no nosso descritivo você vai ter vários e vários mods, ó gente, veio aqui, tinha uma carregadeira aqui, chique do bacana, que o pessoal contratou, até deixei aqui, ó... Caminhão posicionado, já ficou muito legal aqui, eu encontrei esse local aqui. Bora que bora! Então vamos lá! Tô aí galerinha, ó... Pedros funcionais, tá pessoal, já... Pedros animados... Pique do bacana, tomzão bacana, esse aqui eu escolhi, ó... Top demais, né? A qualidade dos mods também aí, quando a gente... Tanto os mods comprados do Fernando, como os gratuitos... E no caso desse que é pago pelo amigo... Vanderlei, show de bola! Olha só galera, que top! Olha lá o aviãozão subindo, ó... Coisa linda, hein? Então pessoal, vou deixar aquele meu convite maroto na tela pra vocês aí, poder fortalecer o canal Audio Gamer Oficial. Eu agradeço demais o seu apoio, a sua presença, o seu carinho aqui comigo. Nossa playlist carregada de mods, inclusive esse modzão aí, você também vai estar encontrando depois na nossa playlist, meus queridos. Bom galerinha, vou deixar aí pra vocês esse mod, vou deixar a carga invisível, também você vai encontrar outros caminhões bem bacanas. E também vou estar deixando aí pra vocês aí, o pack de rodas, entre outros mods na nossa playlist, beleza? Bom galerinha, fiquem com Deus! Até nossa próxima live ou vídeo aqui no canal Claudio Gamer Oficial. Um forte abraço! Eu fui meus queridos!